Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Finalmente, o Evo Morales renuncia ao cargo de presidente da Bolívia. Nossas orações foram atendidas. Evo Morales disse que renunciavam pelo bem da Bolívia, pelo diálogo, etc. Mas nós vemos que não era bem isso que ele queria. Não era diálogo, somente guerra, somente implantar sua ditadura socialista. A ACI Digital fez até uma entrevista com Dom Bialasic. E ele falou que Evo Morales fazia uma repressão tremenda. Era uma ditadura. Olha o que ele falou. Escutamos sobre a renúncia do presidente Evo Morales. Nesse momento, todo o povoado, o povoado que ele se situava, se reuniu para comemorar este fato. Esse fato, praticamente como uma vitória. Porque já estávamos vivendo em uma ditadura. E o povo era consciente de que não queria chegar à situação da Venezuela. Também o bispo, depois, fez uma sugestão, que era de formar um tribunal eleitoral o mais rápido possível para vir às novas eleições. Para as pessoas poderem escolher seus presidenciáveis. E com isso, ele acreditava que poderia vir mais esperança e, digamos, um governo que respeite mais a vida e a dignidade das pessoas. De todos os bolivianos e bolivianas. Evo Morales realmente não fazia isso. A clara fraude eleitoral foi descoberta pouco tempo atrás. E realmente era uma fraude. Agora, o quadro de presidenciáveis, de políticos que se tem na Bolívia, é um tanto quanto contestado. Veremos o que virá pela frente. Porque, infelizmente, países que saem da mão do comunismo, acabam voltando para aquela roda, aquela ciranda do socialismo, do liberalismo. E assim não resolve-se muita coisa. Este bispo cuidou muito de muitas pessoas feridas, vítimas de confrontos, de uma verdadeira guerra civil. Se encontrava a Bolívia. Era tiro, era muito sangue. Muitas igrejas também sofreram com isso. Espere que a Bolívia caminhe nos passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, sem seguir ele, não passará mais de um ano com a paz. Continuará esses conflitos partidários, etc. Para se detonar o comunismo, se precisa detonar o liberalismo. Se precisa detonar esta república falida. Este molde de república que se diz capitalista. Possa-se ter alguns aspectos capitalistas, mas não se passa de um fruto do liberalismo maçônico. O liberalismo que é um tapete para o comunismo. Nós vemos muitas e muitas nações passar por isso. Uma delas, o Chile. Os manifestantes, que são o que apoiam. Evo Morales, pode ter certeza que lhes darão ainda um pouco de mais trabalho. As pessoas que estão alienadas ao comunismo, ao socialismo e ao liberalismo, ainda vão às ruas encher o saco do povo boliviano, que quer ser salvo desta ditadura. Há pessoas que parecem que não querem viver com o urgente. Querem viver como escravos de um sistema vermelho, assassino. Por um ideal totalmente vazio. Vemos isso muito, infelizmente, vir para a América do Sul. Muitos grupos, apunha do comunismo, socialismo, se formando. É uma lástima. Mas rezemos pela Bolívia. Rezemos pela paz na América do Sul. Que se tenha a queda da república. E a vinda de uma monarquia, vida dignamente católica. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Deus abençoe a todos. Terra. . Abertura